Uma portaria assinada pelo ministro da Defesa, José Múcio, determina o emprego das Forças Armadas em cerca de 600 localidades em 12 estados. O objetivo é ajudar tanto na logística quanto na segurança das eleições municipais, marcadas para os dias 6 e 27 de outubro, o que inclui o transporte de urnas eletrônicas, materiais e pessoal da justiça eleitoral para áreas de difícil acesso, como comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas. Também para garantir o pleno exercício dos direitos constitucionais aos cidadãos nas eleições municipais, outra portaria, desta vez entre Tribunal Superior Eleitoral e Ministério da Justiça e Segurança Pública, determina que a atuação da Polícia Rodoviária Federal não pode impedir a circulação dos eleitores nos dias de votação. A abordagem de veículos só será permitida se houver alguma infração de trânsito que coloque em risco as pessoas durante a operação. A PRF não poderá fazer bloqueios de veículos por motivos meramente administrativos ou para verificar pendências de documentação. O eleitor também não poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou após sentença criminal condenatória, por crime inafiançável. E se for necessário bloquear alguma rodovia federal fora das situações de flagrante desrespeito às regras de trânsito ou prática de crime, a PRF deve avisar o Tribunal Regional Eleitoral com antecedência, explicando o motivo do bloqueio e indicando rotas alternativas para garantir a livre circulação das pessoas. A gente entende que o direito eleitoral tem prazos curtíssimos, quase inexistentes, para não perder o objeto jurídico tutelado, e a Polícia Rodoviária Federal vai estar prestando esse apoio ao TRE. Está sempre alinhado com o princípio maior, deixar brilhar a democracia.